Neste vídeo vou te ensinar a como fazer receitas saborosas passo a passo para você ficar craque na cozinha em pouco tempo. Meu nome é Lucas e hoje vou te ensinar a como fazer a torta de frango de liquidificador e te mostrar materiais e dicas práticas para você nunca mais ficar perdido na cozinha e desistir no meio do caminho. Se esse vídeo bater sem likes, eu vou dar um PDF grátis com dicas e segredos exclusivos de receitas maravilhosas. Eu sempre sonhei em fazer minhas próprias receitas, mas nunca ninguém me incentivou e até disseram que era fogo de palha. Eu nunca consegui achar alguém que me ensinasse, por isso acabei desistindo várias vezes. Porém, acabei descobrindo algumas dicas exclusivas e vim aqui passar para vocês como depois de muito sofrimento eu consegui fazer pratos de cair o queixo. Então vamos lá? A origem exata da torta de frango é desconhecida, mas acredita-se que sua história remonta à época medieval na Europa. Naquela época, as tortas eram uma forma popular de comida de rua, geralmente recheadas com carne e legumes. Com a chegada dos colonizadores ingleses à América, a torta de frango se tornou um prato popular na qualidade americana. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, a torta de frango se tornou um prato popular em lanchonetes e restaurantes, devido a sua conveniência e preço acessível. A torta de frango é uma receita versátil que pode ser adaptada para diferentes gostos e preferências. A receita básica geralmente inclui frango desfiado, legumes como cenoura e ervilha, cebola e temperos como sal, pimenta e ervas. A mistura é colocada em uma massa de torta e coberta com outra camada de massa antes de ser assada. Hoje em dia, a torta de frango é um prato popular em todo o mundo e existem muitas variações da receita original. Algumas pessoas adicionam queijo, bacon ou cogumelos na mistura, enquanto outras usam diferentes tipos de massa, como massa folhada ou massa de empada. Mas, independente de como é preparada, a torta de frango continua a ser um prato reconfortante e delicioso, que é amado por muitos. Aqui vão algumas curiosidades sobre a torta de frango. A torta de frango é um prato tão popular em alguns países como a Austrália e a Nova Zelândia, que é considerada parte da culinária nacional e é servida em muitas padarias e cafeterias. No Reino Unido, a torta de frango é tradicionalmente servida como parte de uma refeição de domingo, junto com vegetais, purê de batatas e molho. Algumas versões da torta de frango incluem ingredientes em comuns, como abóbora, batata doce ou milho. No Brasil, a torta de frango é um prato muito popular e é frequentemente servida em festas e celebrações. A torta de frango é um prato versátil, que pode ser comido quente ou frio, tornando-se uma opção conveniente para piqueniques e almoços no trabalho. A torta de frango pode ser congelada antes de assar e em seguida descongelada e assada conforme necessário, tornando-se uma opção fácil e conveniente para preparar com antecedência. Agora vamos à receita da deliciosa torta de frango de liquidificador. Se você está procurando uma receita fácil e deliciosa para fazer em casa, a torta de frango de liquidificador é uma ótima opção. Não é necessário ser um especialista na cozinha para prepará-la, já que é uma receita simples e rápida, adequada para todos os níveis de habilidade culinária. Além de ser uma torta muito saborosa, é uma ótima ideia para um projeto culinário em família ou com amigos. Cozinhar juntos pode ser uma atividade divertida e gratificante, especialmente quando se trata de uma torta deliciosa. Uma das melhores coisas sobre a torta de frango de liquidificador é que ela pode ser personalizada para atender diferentes gostos e preferências. Você pode adicionar ingredientes diferentes para dar um toque especial, como azeitonas, milho, palmito ou até mesmo queijo ralado na massa. Essa torta é uma excelente opção para servir em ocasiões especiais, como reuniões de família, piqueniques ou em jantar informal com amigos e familiares. Com sua apresentação criativa e sabor incrível, a torta de frango de liquidificador com certeza fará sucesso entre todos. Então, não perca mais tempo e pegue papel e caneta ou bloco de notas do celular para anotar essa deliciosa receita. Ingredientes Para o recheio 1 cenoura ralada 1 xícara de chá de peito de frango defumado picado 1 xícara de chá de milho verde 1 xícara de chá de queijo mozarela picado 1 pitada de sal 1 colher de sopa de salsa picada Para a massa 4 ovos 2 xícaras de chá de leite 1 xícara de chá de óleo 1 tablete de caldo de galinha 1 meio pacote de queijo parmesão ralado 3 xícaras de chá de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Para a montagem 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado Modo de preparo Para o recheio Em um recipiente, misture os ingredientes Para a massa Em um liquidificador, bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea Reserve Para a montagem Em uma forma retangular grande 23 x 32 cm Untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo Espalhe metade da massa Cubra com o recheio e finalize com a massa restante Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio 180º C Pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar Sirva Dicas Se você preferir uma torta de frango mais cremosa Adicione um pouco de requeijão ou creme de leite à mistura de recheio Para uma torta de frango mais saudável Adicione legumes como cenoura e brócolis à mistura de recheio Se sua massa ficar muito grossa e difícil de mexer no liquidificador Adicione um pouco de leite aos poucos Até que a mistura fique mais fluida Certifique-se de untar a forma com manteiga e farinha Antes de colocar a massa e o recheio para evitar que a torta grude Antes de servir, deixe a torta esfriar por alguns minutos Para que ela possa firmar e ficar mais fácil de cortar Experimente diferentes tipos de temperos e condimentos Para dar sabor ao recheio Como cebolinha, salsinha, orégano, alho e açafrão O tempo total de execução da receita são 50 minutos Sendo esse o tempo de preparação e forno Essa receita serve 16 pessoas e possui nível de dificuldade fácil E aí, gostou dessa receita? Tente fazer em casa e comente aqui embaixo como ficou Se mesmo depois dessas dicas você ainda está com dificuldades Para fazer aquele prato delicioso Eu deixei aqui na descrição um link exclusivo Que vai deixar você experte nessa arte Clica nele agora Muito obrigado pela sua atenção Fica de olho no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Tchau